A Escola Estadual Alfredo Sá, atualmente localizada na Avenida Luiz Boale, nº 650, no centro de Teófilo Otone, Minas Gerais, foi criada pela Lei nº 964, de 10 de nove de 1927, com o nome de Ginásio Mineiro de Teófilo Otone, pelo presidente de Minas, o Sr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, e vice-presidente do Estado, o Dr. Alfredo Sá. A criação do ginásio surgiu da necessidade da população teoflotonense que vivia sob o comando político do Partido Mineiro, PRM, que se dividia em duas sublegendas radicais, dois grupos antagônicos que se identificavam popularmente por Vilvinha e Sabiá. Em virtude de apaziguar os dois grupos, o então presidente Antônio Carlos convocou a reunião partidária em Caxambu, que ocasionou o protocolo político conhecido de Caxambu. Deixe acordo, ficou a solicitação do Partido Vilvinha, a criação de um ginásio em Teófilo Otone, e do Partido Sabiá, a permanência do Sr. João Lourentes, na chefia de um cartório da comarca. O ginásio funcionou por muitos anos em um belo edifício de construção inspirada em estilo europeu, situado na Praça Germânica. Atualmente, a Escola Estadual Alfredo Sá oferta educação básica com ensino médio, ensino médio e técnico-profissionalizante, e educação de jovens e adultos para uma clientela de nível socioeconômico médio-baixo, oriunda predominantemente da zona urbana e de vários bairros. A escola tem uma comunidade diversificada, onde procura oferecer um ensino equitativo de qualidade. Legenda Adriana Zanotto